E hoje galera trazendo aí pra vocês mais um vídeo de atualização no PUBG do Xbox One E vamos aí, eu vou tá entrando no jogo aqui pra tá mostrando pra vocês aí algumas coisas E enquanto carrega eu vou passando pra vocês algumas informações do que mudou, né? Os desenvolvedores do game, tô falando que é uma das maiores atualizações do... Essa é a maior atualização no Xbox One Embora eu não concordo muito, pode até ser, mas eu não considero que mudou muita coisa Eu vou tá passando apenas as principais novidades, né? Referente a essa atualização Só que uma coisa que eu posso dizer pra vocês É que parece que tá demorando mais nessa tela preta aí do início do jogo É... não sei porquê, eu acho que isso aí tá meio bugado, viu? Porque não demorava tanto assim pra gente aparecer no lobby lá com a galera E galera, a primeira atualização, a primeira novidade é Que agora, como já tem nos PC Agora todo mundo não dá spawn num lugar só, né? É... umas 20 pessoas dá spawn em um lugar do mapa 20 em outro lugar Pra não ficar todo mundo aglomerado no mesmo lugar É... não sei, ó... tá vendo, ó? E eu dei spawn aqui, ó... porém tem pouca gente aqui Outras pessoas deu spawn em outro lugar Mas como vocês podem ver, eu dei spawn e já começou a partida Por quê? Porque tá demorando muito naquela tela preta, cara Deve ser algum bug que eles devem arrumar Então tá demorando muito Já teve vezes de eu aparecer aqui já num avião, já Já tava no meio do mapa E galera, então essa foi a primeira A primeira novidade, né? Agora todo mundo não dá spawn no mesmo lugar E... vamos lá pra segunda novidade A segunda novidade, galera, é a seguinte Que na verdade eu não acho isso bom Eu acho ruim isso Não sei por que eles mudaram isso É... quando você tá olhando o mapa Os botão ficam ativos Então se eu apertar B aqui O que que vai acontecer, ó? Eu vou cair do avião É... isso mesmo Quando você tá no modo mapa Os botão ficam tudo ativos Então se você estiver andando de carro Com seus amigos E você tá olhando o mapa E sem querer se apertou B Você vai cair do carro Não sei por que que eles mudaram isso É... acho que isso não vai ajudar em nada Só vai atrapalhar Em alguns momentos a gente pode Acidentalmente apertar o botão e... e sair Então... não sei por que mesmo É... deixa eu tá pousando aqui Outra coisa aqui que eu acho que eles... Eles falaram que melhorou Mas pra mim ainda continua a mesma merda É a otimização do jogo aqui A renderização Olha, veja isso, ó Pra mim continua a mesma, mesma merda Demora pra caramba pra renderizar Enquanto isso tem cara que já pega arma Já me mata Cara, isso irrita muito Olha o tempo que demora Pra renderizar os prédios, cara Ó, e dentro Sem falar dentro, né? Que dentro continua Ainda sem renderizar, ó Não aparece nada Deixa eu pegar aqui alguma arma Primeiro Deixa eu ver se eu acho Que aí eu vou tá lendo aqui Assim que eu pegar uma arma Eu vou tá lendo aqui o restante da... Novidade aqui dessa atualização Tá? Eu vou te falar pra vocês Falaram que é uma grande atualização Mas pra mim continua a mesma coisa Eles falam que melhorou a otimização Que... Os bugs Correção de bug Cara, tem bug lá Que eles colocam lá Que a gente nem sabe que tinha, cara Então, eles estão só enchendo linguiça Falando que tá arrumando Tá arrumando E continua a mesma coisa o jogo O que a gente interessa Eu acho que pra os jogadores mesmo É a otimização do jogo Depois eu vou tá até fazendo um vídeo aí Falando o que precisa ser mudado no jogo, né? É... Mas o principal mesmo, assim Pra mim, é a otimização do jogo É... Os servidores BR, cara Pra... Cara, seria muito bom Jogar com ping alto é muito foda, cara Muitas vezes a gente morre E acha que... Ah, morri porque o cara era melhor Eu era ruim de... De mira e tal Não Você morreu por causa que o ping é muito alto, cara A gente acha que atirou primeiro E não atirou O cara atirou primeiro em você E te matou Então isso é uma das coisas que irrita muito nesse... Em todo jogo, né? Todo jogo online O ping, cara Ele influencia muito Muito mesmo Os servidores, cara Isso atrapalha pra caramba Outra coisa Eles falaram que... É... Arrumou Algumas configurações de veículos De arma Mas isso eu ainda não sei ainda O que que realmente mudou, tá? Eu só jogando mesmo Porque eles não colocaram o que que eles mudaram É... Inclusive aqui eu não achei uma arma, né, cara Deixa eu... Deixa eu ver aqui Mais o que que eles colocaram de novidades aqui Mudança na... Ah, tá É... Outra coisa que mudou Isso é... Pode ser legal Mas eu não sei se vai ser tão útil É... Agora você tem como habilitar Aqui em configurações O game DVR Já tá habilitado aqui, ó Tá vendo? Você habilita ele O que que é isso? Ele vai... O jogo vai entender Quando você fizer alguma jogada legal Tal... É... Eu tava jogando outra partida aqui Ele gravou pra mim Porém eu ainda não assisti lá Pra ver quantos segundos são Que ele grava, né Mas, cara Eu acho que vai ser inútil isso Porque O jogo Ele entende Várias jogadas Como jogadas boas Por exemplo Eu matei um cara de longe Tá Ele gravou Beleza Tá bom Ele gravou minha kill Vamos falar que foi uma boa jogada Uma kill Depois eu comecei a atirar em outro cara de longe Não matei o cara E outro cara atirou em mim e me matou O que que ele fez? Gravou também Quer dizer Ele gravou e eu atirando no cara Errei os tiros E mesmo assim Ele achou que foi uma boa jogada E eu ainda morri ainda, né Ele achou que foi uma boa jogada Então eu acho que Isso ele tem que dar uma melhorada, né Porque tá Não tá ainda 100% É... Achei meio inútil, né Já que o Xbox Ele tem a opção de você Gravar, né Você coloca Configura lá Coloca Quantos minutos você quer que grave E quando você faz uma jogada boa Você só Clica no botão no meio Aperta o X E ele vai gravar pra você Não vai te atrapalhar em nada Nada Então Essa função aqui no Xbox Pra mim é inútil Já que ele vai gravar aleatório, né O que o jogo entender Deixa eu só dar mais uma olhada Aqui no site Pra mim tá mostrando pra você Ver se tem mais alguma coisa Que eu não passei Além das texturas otimizadas Eles falaram que deu uma melhorada, né O botão, né Que fica ativo no mapa Quando você tá olhando o mapa Eles dizem que Melhorou a visibilidade de seus colegas No mapa, né No minimapa No interface Ah, tá E uma coisa muito importante O mate make Com base em sua habilidade Barra pontuação Cara Isso é importante Só não sei se vai funcionar, tá Nem vou ficar muito contente Porque não sei se vai funcionar O que que isso significa É o mate make É o seguinte O jogo Ele vai te colocar Em partida Em lobby Pra mim eu escutei passos aqui Então O mate make Ele vai te colocar em partidas Com pessoas Com a mesma habilidade que você Por exemplo Se você já ganhou 100 partidas Tá num rank bom Você vai cair em lobbies Com pessoas que também Tá com um rank bom E se você é um cara Que ganhou poucas partidas Morre muito Não mata muito Teoricamente Você vai cair em partidas Com o cara Com a mesma habilidade Não sei se vai funcionar Não sei Não tem como a gente saber Também porque Não é como um lobby De Call of Duty Que você vê ali O prestígio do cara Que você vê o KD do cara Aqui não tem como a gente Ver a informação Dos outros jogadores Então não tem como você saber Com que tipo de jogador Você tá jogando Simplesmente é aleatório Então não sei se isso vai funcionar Se funcionar vai ser bom Ótimo Principalmente para as pessoas Que jogam menos Pessoas que não jogam muito bem E tal Como eu por exemplo Pra cair em pessoas Com pessoas mais Com capacidades Menos experientes No jogo Então galera O vídeo Era só sobre Pra mim passar Pra vocês aqui Como eu falei Eles falaram Que é a maior atualização No Xbox One Pra mim Isso é balela Porque Pra mim Continua do mesmo jeito Não mudou quase nada Então Galera Deixa um like Se inscreve no canal É nóis Beleza Valeu Fui Tchau 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 Tchau.